Esse é um capso e nós vamos falar agora dos estúdios de Hollywood e da Netflix também. A Netflix está na mesma vibe e a Disney estão procurando pessoas especialistas em inteligência artificial por conta da greve de roteiristas lá em Hollywood, hein? Ih, rapaz, exatamente o que os caras queriam evitar, eles estão causando. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter Tralha, o Peter Petralha, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vocês sabem que está acontecendo uma greve de roteiristas lá em Hollywood, roteiristas e diretores, parece que teve uma adesão muito grande, a maior parte das obras está parada, os filmes que estavam sendo filmados está tudo parado, série que está para sair outra temporada, pode saber que vai atrasar, está tudo parado lá em Hollywood, né? Bom, felizmente isso não quer dizer que a gente vai ficar sem nada, porque no final das contas sempre tem o YouTube e os apresentadores aqui do YouTube para a gente assistir, né? Um monte de coisa legal, não vai faltar conteúdo para você assistir aí, mas a sua série lá na Netflix pode ser que atrase, né? Só que uma das demandas que esse pessoal tinha, a gente falou sobre isso já em outro vídeo, né? Eles estavam demandando melhores condições de trabalho, eles estavam demandando que eles recebessem royalty por visualização de vídeo em plataformas, então, por exemplo, hoje em dia, quando um filme vai para... quando um filme é lançado no cinema, eles ganham um percentual daquilo ali. Se depois isso vai para a televisão, eles ganham outro percentual. Se é reprisado na televisão, eles ganham mais uma coisinha. Mas quando é acordo com plataforma de streaming, é um acordo com plataforma de streaming, eles ganham uma coisinha no acordo e depois não ganham mais nada. E aí a visão deles é que como no streaming o pessoal vai assistindo em momentos diferentes, eles deveriam ganhar também em cima da visualização no streaming, né? Assim, não vejo nada de errado nisso, a questão toda justamente é o ajuste financeiro dessa coisa. Certamente é errado questionar o passado, porque se você aceitou o contrato nessas condições, o contrato foi aceito, pronto, preço combinado nunca é caro. Agora, daqui para frente, você pode só aceitar contratos dessa forma. Enfim, eles estão negociando isso daí. Só que um dos problemas que eles têm é justamente que eles queriam um compromisso dos grandes estúdios lá de Hollywood de não usar inteligência artificial, porque evidentemente eles estão todos muito assustados com isso, né? A inteligência artificial tem conseguido graus muito bons de replicar textos, até textos poéticos e textos de vários tipos, vários estilos. Então o grande receio deles é justamente esse, que a inteligência artificial seja usada para isso. E eu digo para vocês, eu acho que eles têm um receio realmente consubstanciado, algo que realmente é significativo. Por quê? Não que a inteligência artificial vá fazer um negócio do zero, que você vai virar para o chat GPT. chat GPT, escreva um filme da Marvel para mim. E ele vai te cuspir um filme inteiro sobre sei lá o que lá, com todo o roteiro e coisa e tal. Não é assim que vai funcionar. Mas a verdade é a seguinte, você tendo algumas poucas pessoas com ideias bacanas sobre como é que seria esse roteiro, o roteiro você tem geralmente esse trabalho, né? Você tem primeiro uma espinha dorsal do roteiro, que é tipo assim, as coisas principais que vão acontecer no roteiro, e depois você tem toda a parte de encaixe, né? De fazer as cenas e coisa e tal, e detalhar. E essa parte do detalhamento pode ser feita muito facilmente por uma inteligência artificial, né? Além do que, você abre um universo enorme aí para pessoas que têm uma educação menos formal na língua fazerem esse tipo de coisa. Boas ideias, todo mundo tem boas ideias. Você pode ter uma boa ideia para um filme, e talvez na hora de você escrever, como você não tem experiência em escrever o roteiro, você acabaria escrevendo meio mal, coisa e tal, mas agora você bota isso no chat de EPT, e vai fazendo cena a cena e coisa e tal, e de repente você tem aí uma ideia muito bacana, você consegue escrever um roteiro inteiro lá para Hollywood, um roteiro muito bom, né? Enfim, eu acho que eles têm que ficar preocupados mesmo, mas eu acho que o caminho errado que eles adotaram é esse. É o que eu falo para vocês. A greve, do ponto de vista da ética libertária, ela é perfeitamente possível. Você é uma associação, as pessoas estão associadas ali, é direito das pessoas se associarem para reivindicar o que quer que seja. A minha crítica com relação à greve é que ela tipicamente tem poucos resultados, né? Houve uma época em que você tinha mais resultados com greve, mas hoje em dia, devido a você ter uma competição entre empresas muito mais dinâmica, se uma empresa ou se um grupo de empresas acaba assumindo compromissos muito caros por conta de acordo com empregados, rapidamente essas empresas se tornam irrelevantes no mercado. De certa forma, é isso que está acontecendo com a indústria de cinema, tá? A indústria de audiovisual de forma geral. Eles estão competindo cada vez mais com produções aqui no YouTube. Você pode procurar, tem curta-metragem, tem média, longa-metragem, tem filmes feitos aqui no YouTube que o pessoal faz o filme inteiro, meu amigo, do início ao fim. Às vezes animações e coisa e tal, outras vezes filmes que o pessoal faz a filmagem mesmo. E, ok, não tem a qualidade de um estúdio de Hollywood, mas o custo é muito mais baixo. É a mesma história que eu falo para vocês da diferença minha para o Jornal Nacional. O Jornal Nacional é bonitão isso, coisa lá. O Bonner lá, todo pinta de galã e coisa e tal. Mas, no final das contas, quem assiste a informação está mais interessada na informação do que na beleza do cara que fala a informação, né? E, da mesma forma, quando você vê uma história no cinema, o mais importante da coisa é a história. Ah, é legal se tiver os efeitos e coisa e tal, se for aquela superprodução de Hollywood. É, legal, mas, cara, não é isso que chama a pessoa. O que chama é uma história legal, uma história que tem a ressonância no que você pensa, né? Enfim, essa... E aí, o que está acontecendo agora? É o que eu falei. Greve, você tem esse problema, né? No momento que você mostra para o seu empregador que você tem medo de alguma coisa, ele pode optar por ir por esse resultado, né? E por aí, né? Já que agora os roteiristas vão ficar muito mais caros, que tal a gente não adiantar essa coisa toda e ir para o lado da inteligência artificial? Pelo menos, é isso que eles estão fazendo. Pode ser que seja só uma ameaça, tá? Pode ser que isso daqui seja só os estúdios falando assim, olha, se vocês não voltarem, daqui a pouco a gente vai botar a inteligência artificial aqui e vai resolver o problema, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, eu acho que já dá para fazer isso hoje, não da maneira única, né? Botar uma inteligência artificial para fazer tudo, mas sim justamente com o apoio de uma equipe, você criar um roteiro, uma equipe que aí não seriam roteiristas, seriam especialistas em inteligência artificial, e caramba, olha só, né? E um pode fazer muitos roteiros no final das contas, porque é muito mais rápido, a parte mais braçal do trabalho vai toda para a inteligência artificial, né? É, pois é, o pessoal lá de Hollywood tem um problema. Vamos ver como é que vai ser a saída disso daqui, né? Mas é o que acontece mesmo. Lá, nos Estados Unidos, alguns estados forçaram a barra para subir o valor do salário mínimo para um valor grande, né? Que afetava principalmente lanchonetes e McDonald's da vida, né? O que o McDonald's fez? Reduziu pela metade os contratados. O pessoal agora, a maior parte, né? Aqui no Brasil já está assim também, né? Você vai lá e compra tudo pelo menu, já tudo mais rápido, coisa e tal, menos gente envolvida, se você aumenta o preço do trabalho, isso vira uma commodity na sua escolha. Isso é uma das escolhas, né? À medida que o robô fica mais barato que o trabalho humano, a gente vai para o robô, aí pronto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí